Léo Santana foi a Petrolândia em Pernambuco para o primeiro show da noite. Fique agora com os melhores momentos. Olha dinheiro no bolso e na ave do ano e só rolê louco e do reflexo. Descendo, o Wesley está nos assistindo um bom dia em cima e canta. Foi o quê? Foi o menino. Agora é o seguinte. Literalmente estamos em os festejos juninos. Beijo em São João. Mas eu vou pedir licença a cada um de vocês agora. Faz de conta que estamos no Carnaval de Salvador. Ok? O camarote. Todos vocês de Petrolândia, bota a mão direita em cima. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Que isso até Purece. Vai descer. Perá nós. As alminhas descer. Cão 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 Cão. Tchau. Da mão na cabeça e vai descer. Vai descer. Vai descer. Vai descer. E vai descer. 5 e 13 anos E a participação polícia Agora parceiro Agora é a participação Já, já vi E você vai 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 E você vai